Imagine que você está modelando o seu projeto no SketchUp devido a quantidade de blocos, principalmente se forem de qualidades, que você está usando no seu 3D, ele começa a travar. Nessa aula eu vou te mostrar 4 formas diferentes para você deixar o seu 3D do SketchUp mais leve. A primeira forma é uma ferramenta chamada Purge. Qual é a função dela? Simplesmente excluir da sua modelagem tudo que você não está usando naquele momento. Como assim, Ina? Por exemplo, você colocou um bloco no 3D e não usou, se você simplesmente apagar ele da modelagem, ele ainda ocupará um espaço menor do que se estivesse sendo visto, claro, mas ainda ocupará um espaço que deixará a sua modelagem ainda mais lenta. E isso serve para componentes, texturas, linhas, layers, pois é. Então o Purge irá apagar todos esses elementos não usados na sua modelagem. Para usá-lo é super simples. Você vai em janela, informações do modelo, estatísticas, e aperta aqui esse botão chamado eliminar os não usados. Pronto, veja que um arquivo de 166 MB ficou com 144 depois do Purge. A segunda forma de você deixar seu SketchUp mais rápido é mexendo em uma configuração chamada OpenGL, que está relacionada com a sua placa de vídeo e a qualidade da sua visualização dos elementos na viewport do SketchUp. Porém, ela é super simples de configurar. Para deixar o seu 3D mais rápido, vá em janela, preferências, e aqui em OpenGL. Aqui você verá essas numerações de 0x a 1632x. Quanto maior o número, maior será a suavização das arestas que você enxerga na janela aqui do SketchUp. Consequentemente, mais lento poderá ficar o seu 3D. Eu simplesmente coloco no 0x e não sinto que isso prejudique absolutamente nada na qualidade das minhas modelagens e deixe o 3D mais rápido. Aperte ok. Pronto. Agora vamos para a próxima dica. Essa terceira dica é simplesmente maravilhosa, porque eu a considero como quase um milagre. Sério, ela vai ajudar muito na velocidade dos movimentos aqui da viewport do SketchUp. No SketchUp 2017, aqui nessas abas laterais, você vai procurar pelo estilos. Se não achar essa aba, basta ir em janela, bandeja padrão e habilitá-las aqui em estilos. Se você usa uma versão mais antiga do SketchUp, vá em janela e procure pela aba de estilos e abrirá essa nova janela. Em ambos SketchUps, você vem aqui em editar e verá essa opção chamada aqui perfis habilitada. Simplesmente desabilite ela. Ao fazer isso, as linhas do seu 3D aqui no SketchUp ficarão mais finas, talvez até um pouco mais ocultas. Porém, nada que prejudique a sua modelagem. Muito pelo contrário, irá agilizar a sua vida porque ficará muito mais rápido. A quarta forma de você agilizar a sua vida aqui no SketchUp é fazendo uso dos layers ou camadas. É a mesma coisa. Para que servem as camadas? Simplesmente para ajudar na organização do seu 3D. E com ele, será possível ocultar determinados blocos mais pesados da sua modelagem para deixá-la mais rápida. Por exemplo, blocos de automóveis, vegetação e decoração costumam ser super pesados. Então, o que você pode fazer? Vem aqui nessa opção aqui de camadas. Se ela não estiver ativada, vá em janelas, bandeja padrão, camadas. Ou em janela, camadas, para versões mais antigas do SketchUp. Quando essa janela estiver aberta, vá nesse ícone com sinal de mais e crie uma nova camada. Eu vou criar aqui o de vegetação, por exemplo. Pronto. Agora, selecione todos os blocos que você quer colocar nessa camada, que no nosso caso aqui serão os blocos de vegetação. E em seguida, aqui nessa bandeja de camadas, busque aquela que você criou, que no meu caso aqui vai ser o de vegetação. E clique em cima dela. Se essa bandeja não estiver aparecendo aqui para você, basta em visualizar, barra de ferramentas e buscar por camadas. Pronto. Ela vai aparecer aqui. Observe que agora existem elementos no seu 3D que não tem nenhuma camada. E se eu clicar em cima das árvores que eu adicionei na camada, aparecerá aqui em cima, vegetação. E a grande sacada de usar os layers vem agora. Uma vez que você tenha objetos em layers, você poderá ocultá-los, habilitando ou não esse quadradinho aqui. E a grande sacada aqui é que quando você desabilita, o bloco não é apagado, e sim ocultado do seu 3D. E uma vez que você oculte uma relação de blocos que são pesados na sua modelagem, automaticamente ficará mais leve de você manusear aqui sem travar. Sacou? Ou seja, um pequeno resumo. Aperta aqui no mais, cria um layer... Salaciona os objetos, encaminha ele para o layer que você criou ou camada... E pronto. Agora poderá ocultar ou não de sua modelagem, deixando o seu 3D mais leve de mexer. Show! Quinta dica extra com um bônus. Não deixe o só do SketchUp habilitado enquanto você modela o seu 3D. Isso simplesmente vai deixar a sua modelagem muito mais lenta, ainda mais se você tiver blocos de alta complexidade no seu SketchUp. E como habilita ou desabilita o sol no SketchUp? Bem simples. No SketchUp 2017, você vem aqui em janela, bandeja padrão e busca por sombras. Já se você usa a versão anterior, a 2017, a versão mais antiga, você precisa vir aqui em visualizar, barra de ferramentas e buscar pelas opções sombras. Quando habilitar essa opção, vai aparecer essa barra de ferramentas aqui, ou essa janela lateral. E nesse ícone, as sombras poderão ser ativadas ou desativadas ao clicar. Portanto, a não ser que você esteja realmente fazendo um estudo solar do seu projeto, eu recomendo deixar essa opção aqui desligada. E dessa forma, sem dúvida, a sua vida ficará bem melhor na hora de modelar os seus projetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.